Vamos falar agora do caso do turista preso tentando dar um golpe do seguro de viagem. Ele tentou dar um golpe de 17 mil reais. Olha a imagem dele aí, turista americano. É o terceiro caso de agosto pra cá, contando com as inglesas que foram presas. Esse é o terceiro caso. Esse é o Nicolas Anthony, ele tem 25 anos. Ele foi até a Delegacia de Proteção ao Turista registrar uma ocorrência por roubo. Aí contou que foi abordado por um homem, que o homem fugiu levando três malas. A polícia desconfiou e descobriu que era... A polícia não está considerando todo o turista como estelionatário, não. Mas ela está depurando as informações, foi o que disse o delegado Fernando Villapoca, que é o titular da delegacia. Aliás, um delegado especialista em fraude, ele foi diretor da Delegacia de Fraudes, né? Então, a terceira prisão, o turista vai ser solto em breve, talvez até o final do dia, porque ele tem o direito de responder a liberdade, mas o passaporte dele está retido. Pois é, e ele tinha passagem de volta marcada pra ontem, quer dizer, já está retido aqui. Ele não volta mais. E é por tempo indeterminado isso, porque eu me lembro que as turistas americanas ficaram aqui meses. Sim, nós temos ainda a questão do recesso do judiciário. As turistas inglesas, perdão. As turistas inglesas. Aliás, elas foram absorvidas semana passada, mas ele vai aguardar o julgamento no Brasil. Ana Paula, 1 milhão e 600 mil turistas vêm ao Rio de Janeiro esse ano. Menos de 0,5% procura a Delegacia de Atendimento Turista. Um total de mais ou menos 900 turistas. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade segura pro turista, sim. As pessoas imaginam que não, que seja perigosa, mas é segura pro turista. Só uma informação, segundo a polícia, o turista assumiu que ia tentar o reembolso do seguro. Ele disse que estava saindo do hotel com três malas, né? A polícia achou isso um pouco razoável. Não dá, rapaz. É, carregar três malas ali é um pouco difícil, né? Não dá, não dá. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pelas suas informações e até amanhã aqui no RJ.